Bom dia a todos. Nesta quarta-feira, a presidenta Dilma Rousseff se reúne às 9h30 da manhã aqui no Palácio do Planalto com o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel. Às 10h45, a presidenta vai receber o governador do estado do Rio de Janeiro, Fernando Pesão. E ao meio de 30h, ela vai viajar para Costa Rica. A chegada da presidenta à capital costarriquenha, São José, está prevista para 15h30 no horário local, 4h a menos em relação ao horário de Brasília. Lá, a presidenta vai participar da terceira cúpula da CELAC, a comunidade dos países latino-americanos e caribenhos. O encontro terá como tema a luta contra a pobreza e ocorre hoje e amanhã. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, a presidenta vai apresentar as políticas sociais brasileiras e que nos últimos anos tiraram milhões de pessoas da extrema pobreza no país e excluíram o Brasil do mapa mundial da fome. Dilma Rousseff ainda terá reunião bilateral com o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos. E em seguida, terá o encontro com o presidente da República do Panamá, Juan Carlos Varela. À noite, a presidenta vai participar do jantar em homenagem aos chefes de Estado oferecido pelo presidente da Costa Rica, Luiz Guilhermo Rivera. A presidenta dorme em São José e participa amanhã do segundo dia da CELAC. Daniela Almeida, direto do Planalto. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL